A CIDADE NO BRASIL 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 O que a literatura defende Sobre a tal chamada crise da democracia É que De facto o que está em crise Não é a democracia enquanto valor Enquanto filosofia política Mas enquanto sim a sua implementação Em termos de instituições políticas E portanto nos regimes em que nós vivemos Ou seja A democracia liberal Está em crise E muitas vezes focámos muito Na questão da democracia E muito pouco ou nada Na questão do liberalismo E eu penso que Essas duas questões não podem ir separadas E poderíamos no debate eventualmente Ver também essa questão Mas acho relevante mencionar isso Porque O liberalismo em si É a filosofia política Que define os limites Da participação popular no Estado E portanto Quando a participação popular é limitada E o resultado Da atividade política Não satisfaz O conjunto de leitores e eleitoras Que definiram qual é que seria A classe representativa Quer dizer que o regime está falhando E que talvez o problema não seja a democracia Mas seja o liberalismo Acho isso relacionado com o tema da nossa conversa Que é participação em democracia E como disse a Isa Esse é o tema escolhido por Coimbra Escolhemos aqui esse tema Mas que faz parte de um conjunto de eventos semelhantes São quatro anos ao apontado Cunho título é Democracia Um conceito de revolução Um conceito em revolução Ligado ao título Do espetáculo Que é Revolution Em inglês E ao ver o espetáculo Não precisa ver o quê Título provisor Agora Ao ler O texto Do espetáculo Que vou ser breve Mas vou dizer O que é que Que me estimulou Espero que isso Possa também servir Não só ao PNL Mas também à audiência Que era colocar perguntas Estimulou-me Sentir a necessidade De pensar A revolução Enquanto movimento E logo no início Penso que isso seja A flagrante No espetáculo Mas o movimento É uma questão de participação E a participação É uma questão coletiva Portanto É uma relação muito grande Entre a revolução E a coletividade Só que o movimento E aqui vamos Para os professores Da sociologia Passam Os movimentos Sociais E os movimentos Na sociedade Passam a transformar Em instituições E quando fazem isto Criam Hierarquias Que obviamente Servem Para o funcionamento Das instituições O que leva A possibilidade De impressão Que é inevitável Mas que também Tem que ser Constantemente Refletida E debatida Portanto Enquanto na revolução Há um movimento E há uma elasticidade Uma capacidade De criar uma coletividade Mais espansa Mas que depois foca-se Quando a instituição Isso vai se delimitando Dentro do quadro Institucional Eu penso Eu penso Que essa É também A vertente De identificação Das identidades sociais Ou seja A capacidade Das forças políticas De definir Grupos sociais Com os quais A sociedade Depois Se identifica E eventualmente Escolha Para dirigir A força pública Que nós Chamamos Populismo No nosso projeto Não temos uma ideia De populismo Que é necessariamente Negativa Temos uma ideia De populismo Como uma dinâmica De criação De narrativas sociais Que permite A identificação Das pessoas Como uma Causa Pública O problema É quando Essa criação De identidade É xenófoba Racista Exclusionarista E etc A revolução É também Desejo A revolução Existe o desejo De ir para além Dos limites Que existem No regime Atual Geralmente Chama-se Um regime De tipo Autoritário Que de todas formas É um regime Limitado E que limita A liberdade Das pessoas A liberdade E também A igualdade Entre elas Portanto O espetáculo Passa A refletir Sobre A profundidade Do desejo E penso Que será importante Compreender Como a participação Não pode Evadir A questão emocional As pessoas Participam Não apenas Porque compreendem O que é importante Nas suas vidas Mas sobretudo Porque sentem O que é importante Para as suas vidas E porque têm desejos E normalmente Os desejos Reprimidos Fazem com que as pessoas Se ativem mais No âmbito político E é o que Acontece E se vai manifestando Também Dentro desse espetáculo O desejo O desejo Em si Define também De que forma É que A coletividade Consegue Identificar E ter como objetivo A liberdade E a igualdade No sentido De serem Ideias Valores Que ultrapassam O racional E terem Neles Eles chegarem A ter um sentido Teológico Ou seja As pessoas Terem uma fé Na liberdade Pela qual Por essa fé As pessoas Estão capazes De dar as suas próprias vidas O que acontece Nas revoluções Vou acabar Por focar Outra questão Central No espetáculo Que achei genial Que é a ligação Entre O sono O sonho E o desejo Que são Que são dimensões Todas elas Necessárias Mas também ilusórias Podem pelo menos ser Necessárias E ilusões E eu penso Que vamos ter Seguridade Depois de Bater sistemas E passo agora A produzir E apresentar Hoje As intervenhantes Estamos aqui Entendidos Mas podia ser diferente Vou então Seguir a ordem Como vou intervir Gonzalo Guerreiro É encenador Ator Senógrico Músico Diretor artístico Do Elefante Elegante Onde criou Interpretou E dirigiu Com Maria Torres Mais de mil espetáculos Até lá Trabalhou Como ator Nas companhias Na Barraca Teatro Da Comuna Teatro De Monte Muro E Trigo Limpo Teatro Acerte Também na Galiza Colaborou Colaborou Com as companhias Galiton Ou Galiton E Manicobos Criou E dirigiu Vários espetáculos Em vários países E vou mencionar Apenas alguns Imagerie Na Bérgica Suma Na Galícia Varazim Teatro Portugal Companhia Exigir Contras na Galiza E também Sarabella Teatro Também na Galiza Estudou psicologia Mas depois Passou pelo conservador De escola Pela Escola Superior De Teatro De Cinema E graduou-se Em Teatro No Movimento Pela Ecole La SAC Em Bruxelles Marcela Ochoa É investigadora Do Instituto De Estudos Filosóficos Da Faculdade De Letras Da Universidade De Coimbra Certo? E foi professora Universitária Nas áreas De Filosofia De Direito Ética Filosofia Da Educação E Direitos Humanos Na Faculdade De Vala Do Jagarim E Faculdade Serense Economista Regular Público Terão já lido Os artigos Da Marcela Nos últimos Quatro De mais de cinco anos E É ativista Dos Direitos Humanos Feminista Capitalista Com trabalho De Ação Humanitária Em Lesbos Na Palestina E Tenho um especial Interesse No Acomunhamento De Mulheres E Crianças Também é ativista Académica Foi vice-presidente Da Associação De Pesquisadores Estudantes Brasileiros Em Coimbra E É membro Da EBRAC Esquerda Brasileira Em Coimbra É doutora Pela Universidade De Coimbra E mestre Em Filosofia Doutora Em Filosofia Política E mestre Em Filosofia Licenciada Em Direito Em Filosofia Também possui Uma especialização Em Direitos Humanos Em Direitos Humanos Estratégia de Estratégia De La Paz Da Universidade De Cafosca Em Urensa Tiago Alves Costa É poeta Escritor E tradutor E publicou já Várias obras Entre as quais Zizek Zizek Vai ao ginásio Através da editora Uma editora Que coordena Coordenador Do Parque de Comunicação A mesma obra Foi também Publicada Pela Marcando editora No Brasil E recebeu A menção De Orla No Prémio Internacional De Poesia Glória De Santana 2020 Também publicou Mecanismo De Emergência E Um texto De 2016 Através da editora Que recebeu A menção De Orla No Prémio Internacional De Poesia Glória De Santana 2016 E também Um livro De ponto PC Constrangido Que foi Publicado Pelo Grupo Publicador Em 2012 A sua obra A sua obra Apareceu Publicada Em diversas Antologias Entre as quais Se destaca A trangitucía Iberoamericana Atual World Anthropology Border Blur And Political Foi publicada Pela Borders Interglobalization Review No Canadá Em 2021 E colaborou Com o artista Diretor Do cinema Rui Fernandes Na criação De videopoemas A partir Dos seus textos A sub-ar Com Os dedos E os americanos E os americanos 27º 27º E os cardinais Em português Desde 2018 Investigadora Do centro Do centro de estudos Sociais É coordenadora Coimbra 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 E também Mestre Em ciência Política Em relações Internacionais Com especialização Em estudos europeus Pela Universidade Nova De Lisboa Onde também Fez a distanciatura Sobre o mesmo tempo Certo? Entre 2020 E 2022 Coordenou Os projetos De investigação A geopolítica Das forças Nacionais Destacadas Análise Dos fatores Políticos Da participação Portuguesa Em emissões Internacionais E Entre 2021 E 2022 Coordenou A participação De Portugal Em emissões Internacionais O contributo da Política De Defesa Nacional E a Produção Da Segurança Internacional Que foi financiado pelo Ministério Da Defesa E portanto Passou Sem mais demora a palavra para o Salto Muito bem Obrigado Boa tarde A todas e a todos Vou tentar ser breve Com muita alegria Que eu recebi este convite E A partida Era uma criação Era uma criação No sentido da palavra Ou seja Não havia nenhum Material artístico De base Havia sim A obra De um Filósofo Basco O Daniel Linerarity Então eu comecei Por aí Por ler um bocadinho A obra Do Linerarity E começar Começar já com o Tiago Porque o Tiago Também foi escrevendo Os textos A partir desta Primeira premissa Do pensamento Filosófico Linerarity E das conversas E das conversas Que íamos Tendo os dois E eu Retenho Um capítulo De um dos livros Que se chama A Teoria da Democracia Complexa Que é a Democracia do Entretenimento E sendo um espetáculo O pensamento Ao final Pelo menos Isso é sempre O meu desejo Então eu achei Que esta ideia Da democracia Do entretenimento Tão contraditória Com aquilo que deve ser Um sistema político Chamou muito a atenção O Linerarity Muito resumidamente Fala disso Fala de De uma política Show De vários partidos Que competem Entre si O direito De antena O tempo De antena E o protagonismo E fala Do líder político Não como Um bom Presidente Um bom Primeiro-ministro Mas como Um bom Candidato E Isso levou Impeitamente A ideia Do eleitor Espectador Passivo Ou seja Alguém que está A consumir Já diria A democracia A obra de arte Não é? É a democracia Como entretenimento Como passatempo Como Como objeto De alienação E de passividade E O eleitor A eleitora Não com Um voto Ativo Não com papel Ativo Mas com aquele A quem temos que Entreter E ajudar A passar o tempo Então A ironia Aqui presente E A profunda tristeza Presente Também nesta ideia Começaram a ditar A nossa maneira De começar A criar O espetáculo Então rapidamente Situámos Este eleitor Esta eleitora Passivos Eu comecei Começando pela Somografia A primeira coisa Que eu tentei Desenhar Foi um espaço Onde os atores E as atrizes E os músicos Pudessem existir E pudessem evoluir E pudesse ser Um espaço de jogo Um espaço lúdico Sem contar Demasiado Mas Contando alguma coisa Associámos Essa passividade Essa alienação Ao objeto Sofá Ao sofá Que leva a preguiça Que leva ou não O pensamento E depois Diretamente relacionado Com isto Como disse o Cristian Antes Ao sonho Porque o sofá Também está relacionado Com Podemos adormecer No sofá Ou dormir no sofá Mas dormir mal Não é? Porque adormecemos A televisão E Às vezes já acordamos Estar aqui a mais horas Com dores no pescoço E eu acho Que é na cama Que se dorme bem Isto é Claro Isto depois É a minha subjetividade É a minha subjetividade Há quem Depende do sofá Também O sofá Que nós temos Não é muito cómodo Para dormir Porque é bastante Quadrado Mas isto levou-nos Ao sonho Também Ou seja A preguiça Que leva ao estado De estar Adormecido Que leva ao sonho Lá está Mas o sonho No polo oposto À preguiça No polo oposto Ao sedentarismo O sonho Como construtor De utopias E como Construtor De valores E como Construtor De um mundo melhor E muito resseguidamente O espetáculo Anda à volta Disto Deste sonho Que constrói Um mundo melhor E deste sofá Que impede A concretização Do sonho Eu ficaria por aqui O trabalho Ok Muito obrigado Passamos então Marcelo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Queria agradecer Primeiro por todos Estarem aqui E todas E queria Começar Lembrando Que hoje É um passado O nascimento Do salazar Mandado A representativa Também Para esse debate Inclusive Para que a gente Comece pensando A importância Da nossa possibilidade De estarmos Debatendo Sobre As más ervas Do nosso sistema democrático Dos nossos desafios Esse direito De refletir De pensar De se expressar Ele custou muito Para muitas pessoas Para que a gente Pudesse ter esse direito De estar aqui Esse é um dos meus Primeiros objetos De reflexão E para começar Para invocá-lo Eu queria chamar A memória Da Catalina Fêmer E convoco A memória dela Para convocar A memória Das mulheres Que se construíram Abrir E indo mais longe Não só das mulheres Que se construíram Abrir Mas de todas As pessoas Esquecidas Silenciadas Que construíram Os movimentos Revolucionados Falar sobre isso Ainda é um tabu E eu posso dizer Com muita clareza Porque ainda hoje Nós não estudamos A maioria dessas Vou dizer De maneira quase Que pejorativa O personagem Históricos Nas nossas escolas Na nossa vida E de personagens Porque não era só Personagens Eram vidas E vidas Que construíram Toda a nossa Possibilidade De com todos Os problemas Que tenha A gente possa Ter o direito De falar em democracia E de estar aqui falando A Catarina A Catarina A Catarina Eu queria chamar Eu queria chamar A reflexão De que muito se diz Que a revolução Dos prazos Uma revolução Pacífica E a questão Isso seria Muito Minimizador Pacífica Para quem Pacífica Em que momento Em que momento Em específico Obviamente A gente entende No sentido Que se quer dizer Da guerra E o conflito Em específico Mas eu também Falo isso Para convocar Vocês a refletir Todo esse processo Que faz chegar O movimento revolucionário Ele não acontece Do dia para a noite Ele acontece A partir de muitos Silenciamentos Silenciamentos É diferente De silêncios Ou seja Não é que as pessoas Estavam caladas Porque elas Não reivindicavam Mas que elas Eram silenciadas Por isso É que eu trouxe A memória Da Catarina E mais do que isso Eu quero chamar A atenção de vocês Para que a gente Reflita aqui Depois todos juntos A questão Da importância Da gente Reivindicar A luta Toda essa luta Construída Para que a gente Tenha o que a gente Chamou hoje Democracia E até que ponto A gente não tem Passado por um Período De apaziguamento É muito comum A gente ouvir Hoje Mas nós estamos Em democracia Está tudo bem Nós não temos Problemas Nós temos Direito de falar Nós estamos Aqui Está tudo bem E sempre Quando se fala Em um medo Se fala novamente Como se fosse O retorno De uma ditadura Mas olha Eu queria chamar Vocês também A reflexão Se o sistema Não encontra Novas formas Será que hoje É necessário Realmente Uma ruptura Uma nova guerra Uma catástrofe Uma coisa Que chama Muito A atenção Se a gente Consegue Dizimar Pessoas E silenciá-las Sempre Muito barulho Então é preciso A gente Refletir Até que ponto E aí eu volto Para o O Cristiano Trabalho Não é que a questão Do populismo O populismo No seu sentido Mais degenerativo Da palavra Obviamente A base Ele não tem conseguido Recusir De forma Tão simplista Todas essas lutas E desafios E simplesmente dizer Olha Nós temos Direito de vir Nós temos Direito A representação Nós temos Direito A voto Mas quem é Que representa? Quem representa Representa quem? Será que representa Toda a classe Trabalhadora Palperizada? Será que representa De fato Todas as pessoas Que mobilizaram Inclusive As lutas Que hoje Fazem com que Nós estejamos aqui? Quantos de vocês E de todos nós Porque eu me Incluo também Hoje eu sou portuguesa Mas sou brasileira Como vocês percebem Por meu sotaque É Isso é uma história Das democracias do mundo Esse silenciamento Ele é geral Quantos de nós Estudamos Nas escolas Sobre a Catarina E o Fêmea Estudamos Sobre Todo o Movimento Anticolonial Que movimentou A Revolução de Abril No Brasil Também é do mesmo jeito Na França Também é do mesmo jeito Quantos franceses Estudaram Sobre a importância Das mulheres Que movimentaram A Revolução Francesa Pedido Pão em Habitação Essas histórias Elas se interconectam Mas não por acaso Elas não são Interconectadas Porque Quanto menos A gente conecta Quanto menos A gente fala Sobre elas Quanto menos A gente tem Memória Mais Maior É a nossa Possibilidade De reprodução É É muito Recomente A gente ver E ver pessoas Dizerem que a história É cíclica Isso é um equívoco A história Ela não é cíclica E ela não é cíclica Exatamente porque As pessoas devem ter o poder Não são duas Elas são muito inteligentes Se ela fosse cíclica E a gente encontrasse Assim um novo salazar Uma nova figura Uma pessoa exatamente igual A gente já ficaria Opa Tem alguma coisa aqui Errada Não Ela não é cíclica Mas isso não quer dizer Que ela não seja Menos perversa Ela simplesmente Encontra Novas formas De estabelecer As mesmas mazelas Os mesmos níveis De atrocidade Ou até maiores Sem Que a gente perceba E uma das esferas Fundamentais disso Acontece Nesse nomezinho Que o Cristiano falou Que é o populismo Muitas vezes A gente naturaliza A gente acha Inclusive Que coisas Que são Benéficas Para a gente Na verdade São coisas Que são O objeto Da nossa Destruição Então Pensar no nosso medo De novas ditaduras O medo De um novo colapso É Às vezes esquecer Que a gente já vive Colapso Isso não é Uma Uma visão Que eu queira dizer Simplesmente Catastrófica Catastrófica Como um todo É simplesmente Um reconhecimento De que a gente Optou Sem optar Ou seja Num processo alienativo Não vê Que tem vidas Que valem mais E vidas Que valem menos Então elas estão Constantemente Ao nosso lado Dentro do processo Que a gente Simplesmente Naturalizou E que a gente Vai construindo Então Hoje Pensar em Resgatar Abril Reconstruir Abril Repensar Abril Obviamente O que significa Abril O que simboliza Abril É pensar Em resgatar Uma memória Mas uma memória Viva Daquilo que A Catarina Eufêmia fez E tantos outros Fizeram Que se chama Ação política Tem uma frase Muito que eu gosto Muito da Rosa Luxembur Que ela diz Que quem não se movimenta Não sente as correntes Que o aprisionam E é muito isso Não é uma questão Especificamente De a gente Concordar em tudo Mas se a gente Se movimenta A gente vai perceber Alguma coisa A gente pode Não necessariamente Concordar Na forma Nos mecanismos De ação Mas a gente vai sentir E é a partir Desse sentimento Que a gente Vai gerar a ação E essa ação Ela vai gerar Uma mudança no mundo E isso que eu estou dizendo Não é Não é Só filosofia Isso é física Eu passo a falar Obrigado Marcelo De facto Nós vamos abrir A questão da Participação É ampla Também Nos índices Que eu disse É medida Na participação Ao voto Isso é diferente De participação Na sociedade civil Na luta política Porque muitas Muitas minutos De vocês Então passamos agora Ao Tiago É valioso É salvar a beleza Salvar a todas e a todos Não está saindo a não A postagem Eu portei Eu portei A tendência Na onda Para devagar Porque foi É um pequeno texto Só para condensar As línguas e leis Não é um texto Que vai Que foca Completamente Na novela Lúcia No títulos Que dialoga com ele Mas que vai Sinto Baseado Na tudo Que é A tendência Que é a democracia É um conceito É a redução Mas no fundo Há um texto Que rege As minhas ideias criativas Que estão relacionadas Com o texto Os textos Da própria obra Eu ia começar Com uma citação De José Saramago Que diz Hoje Tudo se discute Neste mundo Menos uma coisa A democracia A democracia Está aí Como se fosse Uma santa de altar De que já não se esperam Milares Mas que está aí Uma referência E coloca em traspas A democracia E depois Ele continua Que de facto As grandes decisões E isso acontece Hoje em dia Não são São realizadas Em esferas Que nós Não controlamos E eu também Poderia usar Outra citação Da filósofa Ana Arn Que está relacionada Com a poesia E parece que Me interessa Com um conceito Democrático Ela fala De um problema Cansante Vivo E eu achei Santo Uma democracia Que é Sante E viva Acho que Primeiro Acho que Muito 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 Então Baseado Na democracia E um conceito Em revolução Parece-me de facto Uma ideia Que evoca Reflexões Profundas E questionamentos Importantes Sobre o significado Da democracia No mundo Obviamente Constante De mudança Sobre tudo Nesta mudança De paradigma Que estamos A sofrer A democracia É um sistema Político Que visa Garantir A igualdade Para todas E todos Mas E uma coisa Que me interessa Também muito A mim do aspecto Criativo É que Como é que Podemos definir Estes conceitos Numa sociedade Cada vez mais Diversa E com democracia Vivemos atualmente Uma mudança De paradigma Profunda Como disse E aproveitando Aqui Um filósofo Que tenho lido Muito Obviamente Que é o Pierre Pocholano E ele diz Que estamos A deixar A era terrestre Para entrar Na era digital E eu acrescentaria Estamos a entrar Numa era tecnocrática Mais do que nunca E vejo-te de citar A sociedade Do rendimento Da qual habitamos Smartphones Redes sociais Que nos distraem Se calhar Da licencial Reconfigura O nosso papel De cidadão E eu concluí A cidadão Para consumidor E eu acho Que também Reconfigura Os outros conceitos De liberdade E obviamente Reconfigurar As dinâmicas Democráticas Digamos que Eu refiro aqui Ao novo panó Panóptico digital Que estamos Comércio Hoje em dia Ou seja A verdade É que A democracia Obviamente Nunca foi um conceito Estático Desde a sua origem Na Grécia Antiga A democracia Tem evoluído E mudado Em resposta Às tempos Nossos sociais Políticas E culturais No entanto A democracia E isso também Me inquieta muito É muitas vezes Apresentado Como um modelo Político final E revogado Um sistema Que inteligiu Obviamente Aqui No fundo O processo Era uma agressividade Atingiu a perfeição E não precisa ser questionado E eu aqui Entrando na questão Do Revolution A título provisório Acrescentaria Em tom de brincadeira Porque Se calhar Podíamos começar A reparar o joelho Da democracia Não é A regar as flores Da democracia Fazer uma terapia De grupo Com a democracia Acho que Podia ser Acho que Podia ser Emissante No fundo Os desafios Que a democracia Enfrenta hoje em dia Para além De ao torno Do joelho Desde a Ascensão Do populismo Até às crescentes De igualdades económicas E à polarização Política Mostram que a democracia Não pode ser Considerada Como um modelo Acabado Pelo contrário Deve ser vista Como um processo De constante evolução Que requer Obviamente Uma constante Reflexão E questionamento E eu aqui Evolução A revolução Gosto que eu tenho a ideia E faço Porque eu queria Aqui a revolução De árvore As nossas revoluções Em termos Que são necessárias Acho que Estamos Sem brigar E aí tem A importância A cultura Obviamente Dessa Essa relação Com o expande E com o novo É necessário Para cuidar Exato O que é E é necessário Também Na relação Com o outro Porque Eu acho que a democracia Só se faz Com a relação Com o outro Nós chamamos Com unidade Com a relação Com o outro E sobretudo Com a autoridade Do outro Com a diferença Do outro E obviamente O fascista Não permite A autoridade E nem a referência E isso é A grande diferença De uma democracia Estarmos hoje Aqui no referência Portanto é importante Lembrar que a democracia Não é pegar Um conjunto De instituições políticas Mas também Um conjunto De valores E princípios Que devem ser Constantemente renovados E adaptados É importante Lembrar que a democracia Não é um conjunto De instituições políticas Mas também Um conjunto De valores E princípios Deve-se em conseguir Renovar E adaptar Não é obviamente Uma estrutura rígida Mas chega aquela ideia Da Ana Árbit Um organismo Impresso De uma habitação Um organismo Vivo e pensante Que se deve Para adaptar As novas realidades E aqui até Lembrei-me Desta polémica Que há agora Com o chat GPT E eu li-era Ele é um filósofo Que eu peço Esculpa o nome No meu novo E ele fala Que o chat GPT Que é um bocado Desculpador Pode ser o filho É muito para si E ele dizia Porquê Porque é o filho Uma coisa muito interessante É o fim da conversa Que é o que hoje Estamos a fazer Isto é muito para si É o que estamos a fazer É o diálogo E obviamente Que este mantra digital Estamos a colocar Pelo menos mais Do ponto de vista Narcísico e individualista E isso não é O que é o coletivo Que nós precisamos O que é o coletivo É a comunidade É a construção diária Que fazemos nas ruas No diálogo E insisto na diferença Portanto a questão crucial Que dizemos Colocamos nós próprios E o que me interessa muito É que um rumo renovar E atemorar a democracia Neste mundo Que parece bastante convulso Este é o caso de eleme E isso implica Não apenas pensar Por isso As instituições políticas Mas também Os valores e princípios Subjacentes A liberdade Como liberdade Igualdade Justiça E participação Seguridade Eu acrescentaria aqui A escola surrealista Que eu muito admiro Sobretudo a nossa escola O cariáquia é amor Conhecimento E liberdade E termino Portanto A reflexão sobre a democracia No conceito da evolução Deve levar-nos a questionar Estas próprias crenças E conceitos Em relação à democracia E desafiar-nos A imaginar Novos modelos políticos E sociais Que possam responder Ao serviço do nosso mundo Afinal A democracia Não é apenas A ideal a ser alcançada Mas uma jornada Como o Estado Em busca E eu decidido Tiveste Elemento Pensando Em vida Muito obrigado 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 A ideia Para a democracia Por estar A revolução Central Para quem estuda A democracia Em uma categoria E uma sugestão Para o ciclo A revolução A título provisório Podia ser Demócracia A título provisório Muito obrigado Vamos Olá Muito boa tarde Estava a começar Desde já Por agradecer Ao Teatral Por acolher Esta discreta iniciativa Ao Cristiano Que eu desafio E convido Para juntar Esta conversa Hoje Aos meus coleiras Também aqui De debate E de diálogo E sobretudo A vocês Que vencerem Esta sala E nos darem Também Este alento Na nossa Conversa Não vou Trazer nada Substancialmente Novo Relativamente As preocupações Que já foram Sendo aqui Aploradas Vou sim Tentar dar Aqui Ou trazer Uma nova Dimensão Para a discussão Perdoem Corro dos meus Vícios Profissionais E portanto Também Dar aqui Uma Maior atenção A trazer Para a conversa Também A dimensão Internacional Associada A revolução Ao 20 Abril E aquilo Que implicou Também Para a construção Da nossa Democracia E a partir Daí Também Fazer Aqui Alguma Reflexão Ou partilharmos Algumas Inquietações Idealmente Para Juntos Pensarmos Em formas De continuar Esta evolução E o que eu Traria Aqui Um bocadrinho Enquanto Enquadramento Para esta Nossa Conversa É Trazer Para a atenção Que Apesar De Quando falamos Do 25 Abril E do processo De transição Democrática E do Poderência Ficamos Mais A transformação Das nossas Dinâmicas Internas A transformação Do nosso Regime Do nosso Modestá E de ser Na sociedade Portuguesa É importante Temos em conta Que este foi Também Um período De enorme Transformação Em termos Da política Externa De pesa E da posição De Portugal Na nossa região Que é a Europa E também Do mundo Em particular Marca-se aqui Um ponto De quebra De um isolamento Que acompanhou E que marcou Também A política externa Sobretudo Do Estado Novo Início De um forte E de um Intenso Debate Interno Sobre aquelas Que podiam ser As novas Prioridades Estratégicas De Portugal E este É verdadeiramente Um debate Que vai envolver Toda a sociedade Portuguesa Primeiramente É divulgado Pelo programa Do movimento Das forças Armadas Logo Em 1974 Onde Se prevê Claramente Uma orientação Política Externa Baseada Nos princípios Da independência E da igualdade Entre estados Da não ingerência Nos atos E termos De outros Países E da Deveza Da paz Alargando E diversificando Relações Internacionais Com base Na amizade E na Cooperação Porque aqui Claramente Uma relivagem Em relação Aquela Que tinha sido A prática E as prioridades Do Estado Novo Nesta orientação É posteriormente Confirmada Pela Assembleia Constituita Em 1976 E plenamente Integrada Aquela que É a nossa Constituição E a partir daqui Devemos afirmar Três grandes Eixos Em termos De política Externa Portuguesa O eixo Atlântico Que privilegia As nossas relações Com os Estados Unidos E em particular Com a Nato De uma forma Mais ativa Que ele tinha sido Até à data O eixo Dos países Língua Oficial Portuguesa Que quer Continuar Transformando A nossa Relação Com agora Mundo Português Pós-Portuguesal E também Com particular Importância O eixo Europeu Que eu Recomarei Em breves Instantes Europeia Que tinha sido Remolhada Ou De alguma forma Ostracizada Em termos Política Externa Tradicionalmente Ao longo Da história Portuguesa Muito De vivo A Inimizado Que o nosso Vizinho E o Érico E que nos voou Durante largos Séculos A virar as costas À Europa É claramente Transformado Neste contexto Revolucionário E esta opção Europeia Que é profundamente Assumida No pós-25 De abril Sobretudo No período Já constitucional Que hoje Devia levar Na constituição Portuguesa E passada Em um período Mais intenso E bastante Violento E sangrento Do preco Contra ali Esta ideia De que o 25 de abril Foi uma função Pacífica Não foi Tem antecedentes Que tem Depois Todo Um período Que se viu Bastante Violento Bastante Opressor E sangrento Também Mas Acalmado Esse período Aprovada A nossa Constituição Há claramente Que esta Clarificação Da opção Europeia Que surge Numa primeira Instância Como módulo Eleitoral A Europa Conosco Conosco Também Neste processo De transição E de Consolidação Democrática E vai Aqui Materializar-se Num processo Que leva Portugal A integrar-se Nas estruturas Europeias E Posteriormente Também Na sua adesão Às então Comunidades Europeias O processo Que se envolve Sensibilmente Ao longo De uma década Entre 1936 E a entrada Formal De Portugal Nas comunidades Europeias Em 1936 E de 1886 Que é curiosamente A minha data De nascimento E portanto Tem um valor Simbólico Também Muito Particular E retomo Esta ideia Porque acho Que este processo De transformação Da política Externa Que se inicia Com a nossa Reposição Não significa Apenas Esta quebra Que vinha Para trás E que prioriza A proposta Também E por voz De ventura Mais importante Uma clara Aposta No processo De consolidação E de institucionalização Da democracia Em Portugal Portanto De amarrar Claramente Os destinos Do país Ao cumprimento Dos valores E dos princípios Que estão associados À democracia Que eram já Defendidos No plano Europeu E que tinham Esta solução Ou seja Pela democracia Seja A opção Europeia Uma esmagadora O apoio Da esmagadora A maioria Da população Portuguesa Com níveis De apoio Que rondam 70 Aos 90 Aos 90 Portanto É verdadeiramente Um desígnio Que estamos aqui A falar O que não quer dizer Obviamente Que o processo De intervenção Europeu Tinha sido fácil Ou que só Tinha produzido Benefícios Para o país Mas neste processo Permitiu Efetivamente Emporar Aqui A democracia Portuguesa A um projeto Maior Mais estabilizado E isso Ajudou A trazer Uma necessária E valiosa A calvia Também Para a dimensão Interna Ao mesmo tempo Permitiu Que o país Acedesse A ferramentas E estruturas Para que Aprendesse A viver Sem o seu Império E bem Diria eu E portanto Entrasse aqui Também Um processo De modernização Interna Com a segurança Que o projeto De eu Dava Nesta Passe Mas acho Também Portanto Referir Que isto é Um relacionamento Que se dá Em dois sentidos Porque a Europa Foi muito importante Para estes processos De transformação Interna Mas Portugal Também Foi muito importante Para a transformação Do projeto Europeu E aqui gostava Trazer também Para o diálogo Algumas ideias Que eu e o presidente Temos desenvolvido Nos últimos tempos Que têm a ver Com esta Consciencialização Quando debatemos A democracia Os da que usá A democracia E a revolução Temos que estar Conscientes Que podemos falar Nestes termos No plural Porque vivemos Em diferentes realidades Em diferentes patamares E acho muito interessante Também o contributo Que Portugal Tem dado Para a construção E a evolução Do contrato social A nível A nível Do governo Foram aqui Introduzidas Importantes dinâmicas A esse respeito Que é Importante Salientar Não só A adesão Portugal Às comunidades Europeias Por sul Plano do sul Deste Projeto Deste coletivo E chamou A atenção Para a necessidade De uma maior aposta Ao nível Transnacional Na construção De uma Europa Social Ou com mais Preocupações Sociais E é neste contexto Que se iniciam As discussões Que variam À criação Da Carta Social Dos próprios Fundos De poesão Que depois São criados Nos anos Noventa E que acompanham Obviamente Aqui A criação Do espaço Chega Materializa A livre Circulação De bens Serviços Capitais E muito mais Importante De pessoas Nos imaginarmos Em conjunto Para além Da nossa Nacionalidade E do nosso Espaço Em concreto E portanto Temos aqui Um contributo Claro Também Na criação Desta Europa Que estão Unida Na sua diversidade Na sua alternidade Que é tão saudável Que ajudou Em diferentes instâncias A criar Este processo Podemos trazer Aqui vários Outros exemplos Na medida Estaria aqui De destacarem 49 anos Depois do Minho Serviço Também Em termos Estudido Castelo E aqui Que conserva Particularmente A Europa Continuamos E efetivamente A viver Um mundo De revolução E revolução Aqui entendida Como um processo De construção E de reconstrução Permanente Onde as dimensões Interna e externa Não podem Ser associadas Portanto Elas coexistem E constituem-se Mutualmente E essa é a razão É parte Daquilo que nos ajuda A explicar Porquê que as ameaças Às nossas burocracias Hoje são partilhadas Sofremos Das mesmas Tragilidades Dos mesmos Problemas Que levam Estas conclusões Que o Cristian Mencionou No início Da nossa conversa De haver Uma De creche Na prejuização Da qualidade Das nossas burocracias Em geral E o que isto tem a ver Também com um tipo Muito particular De democracia Que se fala Hegemónico Portanto Porque há aqui Muitas fragilidades Mas temos aqui Nesta mesa A gente bem mais Habilitada E eu para falar Desses assuntos Mas como a peça Que aqui nos junta Hoje Nesta discussão Trabalha De forma brilhante E sugere De forma Muito clara Muito fora Muito fora da caixa E de uma forma Para mim Particularmente Prazerosa De ler E que isto A pensar Creio que chegamos A um ponto Nas nossas Blocracias Em que Apesar de estarmos Ou de ser a tendência Nesta Não diria Revolução Mas Revolta constante Estamos muito revoltosos Estamos sempre Muito chateados Estas emoções negativas Estão sempre Muito mais Aploradas E sempre Presentes Perante constantes Anúncios De fim do mundo Como a peça A peça Sugere Estamos ao mesmo tempo Muito alienados E sobretudo Muito Desemoderados Portanto Há muito Perúdo Mas Muito pouca Transformação Positiva Isto Parece-me Também Bastante Perigoso Porque é sintomático De termos entrado Quando Percer Temos entrado Num período De Homo Ajuderização Seja Por um No âmbito político Seja No âmbito Económico Seja Também No âmbito Cultural E esta Homogenização Desviou-nos Do caminho Do diálogo Do debate Da discussão De ideias Em verdadeiras Ideias Projetos De sociedade Projetos De futuro No âmbito que se vem afirmando de há muito tempo a esta parte, não surgiu nada, é um processo também em curso, mas, me parece, não se pode combater com mais barulho ou com mais anúncios e constantes anúncios de fim de mundo. Acho muito importante exercícios como este, que nos permitem recuperar o debate, recuperar o diálogo, trocarmos ideias e termos consciência de quão unidos estamos, apesar da nossa diversidade. E assim, exercemos permanentemente a nossa cidadania que se quer sempre a vida. E para mim, então, para determinar que, ou aqui, conhecer cabe à arte, ao teatro, à música, ao cinema, a outras formas de arte, um papel essencial nestes processos. Da mesma maneira que aposto que cada vez que vamos falar do 25 de Abril, toda uma banda sonora toca nas nossas cabeças, portanto, a música foi essencial para colocar este processo revolucionário em marcha e é algo que é transversal a todos os processos revolucionários. Precisamos também hoje de reforçar o papel que a arte tem como espaço de contestação, como espaço de resistência, como espaço de emancipação. permitimos aqui um exercício crítico, de denúncia, de abusos, de poder e desejadamente de criação de uma sociedade que queremos que seja mais igualitária, mais equilibrada, mais justa e mais ponderada. Portanto, ponderada, determinada assim como o presidente, aos responsáveis por este momento, em várias instâncias e trouxe mais uma vez a vocês por ouvirem-nos, acompanharem nesta luta que é cotidiana. Muito obrigada. Muito obrigada, Amanda, Yershko. A todos os que gostaram. Obrigada. 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 Obrigada.